Olá pessoal, estamos de volta com a aula 65 do curso de trigonometria. Bom, a tangente de 3A, nós podemos dizer que ela é a tangente de 2A mais A. Muito bem, sendo que a tangente desse arco mais esse é a tangente do primeiro mais a tangente do segundo sobre 1 menos a tangente do primeiro pela tangente do segundo, tangente de 2A vezes a tangente de A. Ora, acontece que a tangente de 2A, nós sabemos que é 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A, mais tangente de A. Tá? No denominador eu botei exatamente 1 menos a tangente de A, que multiplica tangente de 2A, novamente, 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Muito bem, daí nós vamos tirar o seguinte, 2 tangente de A mais tangente de A vezes 1 da tangente de A menos tangente ao cubo de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. aqui, ó, nós vamos ter 1 que multiplica 1 menos tangente ao quadrado de A, menos 2 tangente ao quadrado de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. A gente pode observar que esse termo, a gente pode observar que esse termo vai acabar simplificando com esse. Então nós vamos ficar com 3 tangente de A menos tangente ao cubo de A sobre 1 menos 3 tangente tangente ao quadrado de A. Então daí a gente conclui que a tangente de 3A, ela é dada pela expressão 3 tangente de A menos tangente ao cubo de A, sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado de A, tá? Tá? Com isso, nós fechamos as funções circulares do arco triplo, né? Seno de 3A, cosseno de 3A e a tangente de 3A, ok? Um abraço, gente, até a próxima! Tchau!